Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora um Jornal André Amorim. Um Jornal cheio de notícias até o fim. No comando André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Edição do 376 de hoje. Quinta-feira, 30 de setembro de 2010. Vamos ao nosso chefe. Aposentados. Como receber do antigreve dos bancários? No caderno ataque de um dia, fusão lá no alto. PM, nivel oficial de biquíni na sapo cair. Bando, ataca, motoristas. Mas não é sul com granada. Hoje tem nova cartela. Promoção, um dia divertido no seu Jornal o Dia. Mais detalhes nas páginas 18 do Jornal o Dia e na página 10 do caderno ataque do Jornal o Dia. Você ganha R$ 59,10 em descontos. Juntando 100 seios e pagando R$ 29,90, você receberá um passaporte para o Rio Water Plant. Sendo que o preço normal do ingresso é de R$ 89,00. Então, aproveite a promoção, viu? Repetindo, juntando 100 seios e pagando R$ 29,90, você receberá um passaporte para o Rio Water Plant. Que é o Parque Aquático. Né? E o Jornal Andando aí, começa agora. A gente vai começar a ver mais um Jornal Andando no Jantamar. Pra você. Cada nascer do sol é a chance de um Rio melhor. De um Rio de paz, de janeiro a janeiro. De um Rio melhor para os meus filhos. De um Rio sem choro. Mas choro de alegria vale. Eu quero um Rio melhor. Melhor todo dia. Jornal o Dia. A melhor cobertura do Rio está com um novo formato. Pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal o Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal o Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que orrece o seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA PINHADINHA Que aumenta quase 10 vezes seu tamanho quando é estimulada. Ninguém respondeu. Até que Juliana levantou furiosa e disse, Você não deveria fazer uma pergunta dessas para a criança da sexta série? Eu vou contatar meus pais. Eles vão falar com o diretor e ele vai demitir você com base no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E vai chamar o Conselho de Tutelar para te prender. Para o espanto da Juliana, a professora não apenas a ignorou que eu fez a pergunta novamente. Qual é a parte do corpo que aumenta em 10 vezes seu tamanho quando é estimulada? Alguém sabe? Finalmente, o Rodrigo levantou-se, olhou em redor e disse, A parte do corpo que aumenta 10 vezes seu tamanho quando é estimulada é a pupila. A professora disse, Muito bem, Rodrigo. Então voltou para a Juliana e continuou, E quanto a você, Lucinha, tem 3 coisas para dizer. Primeiro, você tem uma mente muito suja para a sua idade. Segunda, você não lê sua lição de casa. E terceira, 10 vezes? Um dia você vai ficar muito, mas muito desapontada. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Apresentados, como receber do antigreve dos bancários? Benefícios devem ser sacados em bibliotecas, caixas eletrônicos e grevistas prometem ajudar. Quem não conseguir entrar nas agências, deve chamar a polícia ou ligar para a ouvidoria. Mais detalhes na página 24 do dia. Na página 35, na sessão de eleição de 2010, duas novas pesquisas dão vitória a Dilma, já no primeiro turno. Na capa do caderno de AD, Sérgio Malandro ganha destaque na fazenda, irritando os confinados. Bando ataca motoristas na zona sul, com granada. Arrastam em área nobre, ontem de manhã foi o quinto, desde a segunda-feira à noite. Mais detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. No caderno de ataque de um dia, Flamengo. Silas deve cair hoje. Ainda no ataque, Flusão lá no alto. Gol de Conca, no fim do jogo, garantiu a vitória suada sobre o Havaí por 1x0 em volta redonda. Com o empate do Fogo contra o Timão, 1x1, Flamengo dispara na liderança do brasileiro. No caderno de mania, sabe identificar se a quilometragem de um carro usado foi adulterada. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. PM libera oficial de biquíni na Sapo Cair. A Capitã Juliana disse assim. Posso ser sensual sem ser vulgar. Pelo simultáculo, se rende à beleza de suas musas, como a Capitã Juliana, e autoriza o uso de traje de suas peças na disputa pelo reinado do Carnaval do Rio. Mais detalhes nas páginas 8 e 9 do seu Jornal Dia. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1376, de hoje, quinta-feira, 30 de setembro de 2010. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo. Assim é. Aba, pai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.